Amigos Compostas de oração Amigos são irmãos O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Choram juntos toda dor E não perdem o humor Seu espaço é comigo Cabem todos e mais um Sua casa é um coração de mãe Amigos são irmãos Amigos são Amigos são O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo Amigos são Amigos são irmãos Amigos são irmãos Amigos são tesouros 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 O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos Choram juntos toda dor E não perdem o humor Seu espaço é comigo Cabem todos e mais um Sua casa é um coração de mãe Amigos são irmãos Amigos são tesouros que encontramos Amigos vem pra nos abençoar Eles fazem sacrifícios Não esperam benefícios Amigos são respostas de oração Amigos são irmãos Amigos são irmãos O tempo e a distância não conseguem Quebrar o elo dessa união Mesmo longe eles se falam Quando perto se abraçam O amigo massageia o coração Amigos são irmãos 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 Amigos são tesouros que encontram Amigos são tesouros que encontram Amigos são tesouros que encontram Eles se falam Eles se americanos Eles fazem sacrifícios Eles sejam homens 政府ão E não esperam benefícios Amigos são espostas de oração Amigos são irmãos Amigos são irmãos Mesmo longe eles se falam, quando perto se abraçam, o amigo massageia o coração. Amém. 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 Amém.